Marinha, mais um vídeo pesadão aqui no meu canal pra vocês Meu nome é Duda Martins e... Sorinha Lirta Eu tava ali parada no meu quarto, né? Eu tinha essa abelhadora Aí do nada eu tinha, tipo assim, dois batons Porque eu tinha visto esse batom aqui que minha mãe comprou pra mim Né? E outro ali Então, tipo assim, eu pensei Eu vou fazer um vídeo pra vocês, Mori Né? Aí eu pensei assim, que eu vou fazer, tipo assim Um vídeo com... Só pode escolher dois batons Não No caso, dois batons Porque o resto da minha maquiagem Tá na casa da minha mãe Que me mudou, eu voltei pra casa da minha avó Né? Aí tá na casa da minha mãe E... Vai trazer, hein? O meu prato vai trazer Então, né, gente? Aí eu pensei Vamos fazer o vídeo pra ficar... Maravilhoso Então, gente Estamos começando com o vídeo Aí, tipo assim A gente só pode escolher dois batons Não dá pra escolher dois batons Então... Não tem motivo Né, gente? Então... Bora começar Tchuuuus Seguindo no título Desculpa A pesada Seguindo assim Eu tô fazendo esse vídeo, né? Desculpa pela luz Isso tá meio estranho Porque, né? Eu fui num lugar que não tá muito bom Pra abrir a luz Então, gente O vídeo de hoje vai ser Como se vir aí no título Né, gente? Eu vou fazer maquiagem mauca Desculpa Várias coisas misturadas Né, gente? Que curiosidade E, ó Eu mesmo criei meu Minha esponjinha Legal, né? Desculpa Tipo assim Não vai ter pincel Não vai ter nada Tudo com a mão Tudo coisa estranha Mas é isso, gente Vai levar canetinha Vai levar tudo Tudo Que você imaginar Vai levar Não, não sei mais nada Porque Ninguém é Tudo assim Calma, gente Eu vou acender uma luz aqui Pra dar um tcham Pra você ver melhor Eu já botei a luz aqui Para Posicionar Esse aqui é o fotinho Né, gente? Pra posicionar A postura Pra vocês verem melhor Meu rosto Olha como meu rosto tá Então, vamos começar Já amarrei aqui Meu cabelo Eu tô bagunçado Né? Então, gente Como é que começa? Vamos falar Eiii Então, vamos começar Na maquiagem Tumblr Caso de blogueirinha, né? Com coisas que Não caso Por vocês Então Eu nunca Eu não gosto de maquiar Mas que eu não faço Por vocês Não compartilho Então, vamos Por vídeo Não, já falei Isso Não Esqueci Esqueci Vamos começar Com coisa maluca Usando creme E tal Doida 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 Mesmo A gente começa Esfrugando Na Na cara Gente Mas eu tô sem respiro Aqui, tá? É por isso que eu tô Olhando aqui Na câmera Pássio Do creme Do cheiro Forte Morrendo aqui Ah Meu Deus Morrendo aqui Né, gente Prendi a Passei o creme Na cara E olha Como é que ficou Aqui, né? Vamos fazer Sobrancelha Com canetinha Na pele Gente, vai ficar Um homem Caralho Depois eu tiro Eu tô com pássio De dente Eu gosto Eu vou Ainda passei Depois de ver Um óleo, né? Eu vou passar Esse óleo Aqui, ó Eu tinha que passar Do creme Cedo Vamos passar Com a esponjinha Calma aí Então Vou fazer uma esponjinha Especial Pra isso Fiz a minha esponjinha Especial Pra isso Você bota Aqui o óleo Ah, eu botei muito É, Ju É, eu passo o óleo Assim na cara O cheiro do óleo É muito forte Esse é o óleo De Na cara Tá mesmo, tá? Esse serve Primeiro o rosa Primeiro, ó Esse passa no corpo A minha posta Assim Por causa Que Do gassetil Cheiro O óleo O óleo Né? Como vocês podem ver Pelo de catamorros Que eu sou assim Mesmo, né? Quase morreria Então, né? Então, né, gente Agora vamos passar Se passa isso Antes de tudo Né? Se passa Deixa aí nos comentários Se passa Pra ver se Se passa Se passa Deixe aí nos comentários Se passa O pó Antes ou depois De tudo Então, acho que eu não sei Que eu me maquiei Né? Antes de tudo Eu não gosto muito de site De como é que eu tô arrancando um negócio aqui Que eu sou Adoro rasgar De uma maneira De uma maneira De uma maneira De uma maneira Que eu tenho que ter Rádio lá pela frente Bota aí Eu já pedi pra deixar o like Não já? Eu não me lembro Ai, velho Deixa o like, gente Porque É de graça Você não tem que pagar Nada Para deixar o like No vídeo Dá esse like Se inscreva no canal E o meu Instagram Vai estar aparecendo aqui na tela No meu Facebook Gente, eu já botei Aqui, ó Como é que fica a minha cara Esse é o resultado Olha a diferença Olha a diferença Aqui, ó Sou muito branca Ó Eita, essa É como eu tô E essa É como eu tava Tá, mas não, gente Então Já passa uma base O produto Já passa uma base Tudo, né Eu gosto na hora De fazer o As olheiras Com Isso aqui Eu vou passar Com o dedo mesmo Que eu não tô nem meio Aí Ó Eu não tô enxergando De aí O que é que eu tô, tá Então Você me importa Se você tá fazendo Tudo errado Olha Gente, eu queria fazer um vídeo Um dia inteiro Ignorando a minha avó Então Deixa Deixar 100 likes Não 200 likes Que aí Eu fico o dia inteiro 24 horas Ignorando a minha avó Coitada Vamos Assim As coisas juntadas E eu acho que eu vou botar Mais um pouquinho Orelha Mas eu tenho Olheira Então Isso aqui é brilhoso Agora Pra fazer Tomar o batom Pra fazer O blush Eu vou usar Se eu limpar Se você pegar no batom Que pode dar Meia No batom todinho Pra fazer O blush Eu vou usar Esse aqui Não Vou usar A parte de baixo Que é melhor É mais Não sei Mas se tem Mais É mais O que Ça dê O risco É mais É menos Tem Tá Assual Olá Esse é o meu poste, eu vou espalhar com isso aqui, mas eu vou colocar a música aqui, olha o meu make, nossa, meu Deus, eu não tava nem quase vendo direito, então vamos aí, posicionando a câmera, para, eita, minha câmera não tem que ser posicionada, porque eu tirei em algum lugar, eita, a cozinha da câmera, né, eu tô com uma coceirinha básica no olho, né, ai meu, tá gostando, né, gente, vou precisar mais talco, Agora eu vou fazer o meu, vou pegar minha caneta preta aqui, gente, Achei, pra fazer um, coisa aqui, aí de novo tem que fazer, aqui, né, Tô ligado, tá ficando lindo, Tô ligado, tá ficando lindo, Tô ligado, tá ficando lindo, Parece que eu chorei E o que nós vamos fazer é melhor aqui Parece que eu chorei É o meu lugar Eu não sei o que, né Estou ali, ficou muito pitão por isso Ai, gente Vou botar aqui pra cá E ficou daí já pra agitar essa câmera Que é a posição A posição Aqui dentro é a empresa Vou botar com a outra folha Já fiz o olho aqui Ficou mais estreito Isso aqui que Assim, né Eu fiz a manselha, né A mesma caneta Então E o matão Não mudei nada Não mudei nada Estou perfeita ainda Vou fazer um teste de maquiagem aqui em cima do olho roxo Nossa Meu, ficou lindo Ficou muito lindo Ficou muito lindo Vou passar o batom É um tom É um tom vermelho Eita, minha câmera caiu Com a minha feiura Doce Eu fico de blush, né Fico de blush E esse foi o resultado Da minha maquiagem Meu Deus do céu Botei um batom Botei uma base No meu blush Meu olho de gato Meu olho de gato Minha sobrancelha Se eu tivesse no espelho estaria melhor O negócio aqui em mim Se eu tivesse no espelho estaria melhor Esse foi o meu mic Tchau gente Por favor gente, deixe muito like Porque é de graça Eu não fiz essa maquiagem todinha A toa Eu fiz pra vocês Pra vocês gostarem Deixem o seu like E Não se esqueça Comente e compartilhe Eu amo muito vocês Obrigado Obrigado Obrigado